Minha história no escritório está totalmente entrelaçada com a da minha família. Eu entrei no escritório em 2016 e um mês depois eu me casei. Dois anos depois, nasceu o meu primeiro filho. Chegou a pandemia e durante a pandemia nasceu a minha segunda filha. Eu me mudei o dia que ela nasceu e tive que improvisar uma mesa de bar na sala da minha casa para continuar trabalhando. Então foram vários desafios que eu tive que equilibrar todos juntos durante esse período. Com a pandemia, a gente estabeleceu determinados códigos de conduta em relação ao meu trabalho. Foi uma forma de lidarem com a convivência social e eles entenderem que o trabalho pode ser desenvolvido em outros lugares que não só o escritório. O meu filho mais velho tem uma ideia muito clara da minha profissão e da minha relação com o escritório. Outro dia ele pediu para ir para a escola usando o térmico e colocou uma camisa social para dentro com uma calça jeans. Da mesma forma que você constitui uma família para perpetuá-la no tempo, você entrega uma empresa para construir uma relação sólida de resiliência, aprendendo a lidar com os desafios e os percalços para o caminho. Esse é o espírito de companheirismo que eu tento trazer para o Trent todo dia. Essa é a minha história do Trent Ross Watanabe.